Bom dia, estamos aqui no sítio, Jardim do Éden, e um dos produtos do Jardim do Éden é a pitanga. Eu venho de mudinhas, mudinhas pequenas de 15 a 30 centímetros, e essa é a árvore da pitangueira. Estamos agora no mês de julho, julho de 2018, e essa é uma das árvores que frutificam no inverno. Olha aí, carregada de flores, estão aí carregando de flores, já enchendo de abelhas. Olha só o topo lá como está, o topo cheio de flores, né? É onde a floração é mais forte, fica mais exposta ao sol, é mais no topo. Mas, se você não tem uma pitangueira no seu chacra, no seu sítio, você está deixando de ter um pé tão maravilhoso como esse, porque ele, além de dar uma frutinha gostosa, quando ela está bem madurinha, né? Ela enche de pássaros que vêm comer suas frutas no inverno, que é o momento mais crítico para os animais se alimentarem no inverno. Então, eu vendo aí, está aí embaixo, links para você entrar em contato comigo aí para comprar mudinhas de pitangueira. Então, eu vendo aí, está aí, está aí. Então, eu vendo aí, está aí, está aí.